E aí galera, beleza? Sou o Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu comecei aqui no lobby. Uma parada meio estranha, mas por que eu comecei no lobby? Bom, hoje eu tô aqui com a textura, que é a textura de tigre branco, velho. Olha essa textura. Mano, ela é muito detalhadinha, velho. Olha isso, eu vou dar um zoom aqui no chão. Olha quantos pixels tem isso, velho. Ela é bem bonita, velho. É uma textura feita pelo BastGHG, que é um cara que eu curto demais lá. Ele faz uns vídeos muito da hora, velho. Eu tenho um canal de Minecraft, se você quiser acompanhar ele, eu vou deixar o canal da descrição dele. E também eu vou deixar o vídeo que ele mostra o download pra essa textura aqui, beleza? Eu não me lembro se foi o Shmok ou se foi ele que disponibilizou o download, então pode ser que esteja o vídeo do Shmok aí também, beleza? E mano, olha essa partícula, velho. A partícula de Critical é uma pata de tigre. Velho, eu tô muito doido pra jogar com essa textura e eu ainda não joguei com ela. Eu tenho essa textura há muito tempo, eu jogava HG com ela, mas agora eu quero jogar um Skywarzinho. Então, bora começar e vamos lá então. Beleza, velho. Eu já vejo que tá dando uma diferença absurda, velho. Eu acho muito bonita essa textura. Você que quer essa textura, mano, baixa, velho. É sério, vale muito a pena. Eu sei que muita gente vai me perguntar se a textura é leve, se a textura é pesada. Velho, eu acho ela média, tá ligado? Ela não é nem leve e nem pesada. Pra mim, ela é tranquilo. Eu consigo usar ela bem de boa. Mas o meu PC é um PC bem forte, tá ligado? Que ele é um PC que dá pra fazer live, dá pra gravar. Então, você tem que ver aí de acordo com o seu computador, beleza? Pro meu computador, ela roda sem travar nada, velho. Nadinha de nada. E beleza, já vou vir pra cá. Esse cara aqui já era. Opa, merda. Joguei a Regen nele sem querer. What the fuck, velho. Eu tô muito na Disney. Muito Disney, falou. Não, já foi um. Beleza. Valeu, amigo. Bom final de semana. O cara aqui tava fazendo ponte e caiu, provavelmente. Aqui, vamos vir pra cá. Boa. Nossa. Nossa, o jogo só me falou pra ganhar. Meu amigo, o jogo só falou assim, ó. Toma, ganha. O que que foi isso? Calça e bota de P4. Moleque, se eu não tô bom, não sei o que ia tá bom, hein. Se eu não tô bom, não sei o que ia tá bom. Beleza, vamos vir pra cá. Ok. Aqui pega mais rápido o baú, ó. Beleza. Boa. Consegui chegar a ser todo mundo aqui. Ok. Deixa eu pegar isso aqui, isso aqui, aqui. Tá. Beleza, já tô com tudo arrumado? Tô com tudo arrumado. Agora é só ruxar pra cima dos caras e ganhar a partida e dar GG. Cadê? Cadê os carinha? Ó, tem um cara ali. Eu vou pra esse cara aqui. Vou pra esse cara aqui. Por mais que eu acho que talvez dê um pouco de cagada. Eu vou vir pra esse cara aqui logo. Porque não tem, não tem essa. Não tem essa, meu parceiro. Eu tô forte pra caramba e não vou regar pra ninguém, não. Ih, o cara não tá nem me dando dano direito. Meu amigo. Foi fichinha. Ih, o outro vai vir aqui achando que vai pegar kill. Ah, eu vou pegar kill ali. O cara tava PVP. Vai pegar kill nada, rapaz. Vai pegar essa morte e eu vou pegar a vitória pra mim. Bora pra próxima aí, que essa aqui foi de boa, velho. Ó o meu carrinho voando ali. Meu amigo. Beleza, galera. Estamos aqui então pra próxima partida. Vamos tentar aí ganhar aqui. Hoje é freneticidade. Hoje é textura do tigre branco. Então eu preciso ganhar, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Pegar aqui. Opa, espadinha de sharp. Já comecei bem. Tomara que venha um peitoral. Hum, bota. Que bosta. Cara, eu espero vir um peitoral. Vem uma bota, tá ligado? Pior item de todos. Beleza. Joga isso daqui. E bora, mano. Bora pro meio. Se o cara me acertar é só apertar o número 2 e voltar à vida. Boa, GG. Peguei aqui. Muita enderpeel. Muita enderpeel mesmo, velho. Ih, ok. Beleza. Matei. Beleza, beleza, beleza. Vai, vai, vai logo. Morre logo, morre logo. Morre logo que eu não tô de brincadeira, rapaz. Boa. Beleza. Pega aqui tudo. Tá. O que o cara tinha? Mano, todo mundo daqui perto da minha ilha tinha bota só. Boa, garoto. Boa, garoto. Deixa eu comer essa carne aqui. Ok. Só vamos. Agora vamos. Deixa eu ver se tem alguém no meio. Tem esse cara aqui. Ele tá forte? Não. Tá só com uma botinha. O cara jogou regeneração em mim, velho. O que esse cara quer? O que esse cara tá querendo? Tá querendo time, meu amigo? Você tá querendo time? Não tem como. Ó, vamos ver aqui. Proteção 1. Beleza. Tô muito bem, velho. Falar a real que eu tô bem, hein. Tá. Aqui já tá em... Opa. O que tem aqui? Ah, só Sharp 1, velho. Queria a espada do fogo, velho. Opa, Sharp 2? Hum, sorte que às vezes eu dou uma olhada na espada e eu vi que essa espada tinha Sharp 2, velho. Porque senão ia ser um problema. Ia ser um problema se o inimigo pegasse isso. Beleza. Tô pegando fogo, mas nem me importa, porque não muda nada praticamente. E ali tá o último cara. Nossa, ele tá fudima, velho. Ah, ele tem o bastão. Que isso? Mano, what the fuck? Velho, que kit que era aquele, velho? O dano que o cara me deu? Ah, não. Eu quero aquele kit. Tá maluco. Caramba, velho. É, tipo, mais dano do que o viking. Eu tava com uma espada de Sharpness 2 e não consegui matar ele, velho. Que isso, velho. O cara também praticamente não tava nem levando o KB. Caralho, o cara aqui foi muito rápido, mano. O cara aqui foi muito rápido. Não, não, não. Viadinho, viadinho, viadinho. Droga, o cara foi pra lá. Beleza, vem aqui você então. Já que eu não consegui matar outro, eu vou te matar. Só pra compensar. Ô, bosta, tá travando tudo o servidor, velho. Ó, não dá nem pra combar. Não dá nem pra combar. Só porque eu tô com a textura nova de tigre aqui, os caras não querem me deixar combar. Daí eu vacilo. Ó, vou jogar isso. Tá, vou ter que tomar essa poção pra matar esse cara. Beleza, eu tomei. Ele tá de viking ainda, velho. Eu tive que tomar essa poção porque o cara tava de viking e ainda tava OP pra caramba. Beleza. Ah, eu acho que aquele outro cara que me matou na partida passada tava com isso, tá ligado? Só pode, velho, porque não é possível. O cara devia ter tomado uma poção de força 1 e devia tá com algum item que desse muito dano. Sai daqui você, rapaz. Sharp 1, beleza. Ah, eu vou pegar esse machado aqui do viking, né, velho? Não sou trouxa. Não sou trouxa. Ui! Não, demorou muito. Demorou. Demorou demais, rapaz. Não! Ah, tá. Peguei aqui o burro. Se não tivesse pegado aqui, daí eu ia ficar triste. Beleza. Foi mais um. O cara aqui tá doidão, ali. Tá achando que é o Robin Hood. Tá achando que é o Robin Madeira. Vem. Vem, Robin Madeira. Vem, Robin Madeira. Para de tacar flash, meu amigo. O cara ainda tá na presa pra tacar flecha. E agora já era. Agora já era que ia PVP e o cara só tava atacando flecha. PVP não sabe. Beleza, ganhei. Beleza. Vamos pra próxima aí que essa aqui foi ataque de boa. Mano, esse mapa aqui é um mapa que eu gosto demais, velho. Esse mapa é top, velho. Porque esse mapa é grande, tá ligado? Eu não gosto muito de mapa grande. Esse aqui acho que é o único mapa grande que eu gosto, tá ligado? E eu gosto muito de jogar nele porque, sei lá, velho. Tem bastante baú bom. Esse mapa geralmente vem com uns baús muito bons, tipo, no meio, tá ligado? E, ó, já saí com uma calça, moleque. GG, velho. Uma calça é muito bom, velho. Calça de Dima é top. Boa, boa, boa. Eita, rapaz. Ah, velho. Olha o lag atrapalhando. Olha o lag atrapalhando. E, bosta. Mas tudo bem, tô aqui. Por que que esse cara vai focar em mim? Não fiz nada pra você, rapaz. Mano, todo mundo vai focar em mim. Beleza. Ah, vou só pegar aqui. Eu só vou papar aqui, ó, agora. Só de raiva. Beleza. Ah, velho. Sai fora. Não. Não corra. Se alguém pegar a kill desse cara, eu vou ficar triste. Matei. Era mais do que direito a minha kill. Sai. Sai. Matei também. Sai fora. Se brincar, eu mato os outros dois ali. Não. Não, 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 não. Não. Nossa, velho. Ai, quase morri. Quase morri. Quase morri. Quase morri. Não. Não, não, não. Não, não, não. Matei. GG. Nossa, velho. What the fuck. Mano, um coração. Velho, se tu não deixou o like ainda... Não. Isso daí vale muito o seu like. Isso vale muito o seu like. Se você não deixou o like, mano, não fala mais comigo. Sério. Eu vou ficar muito triste se você não deixou o like ainda. Depois dessa mitada... Ai, não. Meu antivírus abriu. Não. Ferrou. Não. Nossa, que susto. Consegui fechar antes. Mano, você... Ao vivo. Ao vivo o meu antivírus querendo me trolar. Vem, então. Vem, então, que agora eu tô forte, rapaz. E agora eu não tô pra brincadeira, não, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, meu amigo. Se falar que eu não tô forte, mentiu. Beleza, eu vou tampar aqui de novo. Só pra... Só pra dar aquela zoadinha. Fudima. Beleza. Fudiminha, pá. Tranquilo. Sem estresse. Ok. Sharpness... Ah, véi. Eu só queria uma Sharpness 2, véi. Pra acabar logo com esse jogo. Ih, eu tenho duas poções de força, hein. Ah, não. Só tem uma. Só tem uma mesmo. Ih, hu. Que bosta. Achei que eu tinha duas. Ô, véi. Como é que eu dropei a picareta? Preciso da picareta pra sair daqui. Bora. Bora vazar. Bora vazar. Beleza. Opa. E aí, meu amigo? Ih, o cara vai ficar ali em cima mesmo? E aí, meu brother? Ih, rapaz. Não. Mano, não acredito que eu morri, véi. Não acredito, véi. Beleza, galera. Vamos pra última aqui, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Mano, agora eu tenho que ganhar, véi. Sério. A última eu morri de vacilo, véi. Tá ligado? Eu podia ter matado aquele cara, mas ele me deu um knockback muito grande. E o que aconteceu foi que eu, quando eu usei o bagulho, eu bati a cabeça na árvore. Aí eu não consegui voar o suficiente pra sobreviver. Mas tudo bem. Isso acontece. Beleza. Eu perdi já minha poção porque eu joguei e não contou o servidor. Porque ele tá lagado, né? Como vocês devem estar percebendo aí pelo vídeo. Tá um pouquinho lagado, ó. Não, pouca coisa. Relaxa, galera. Pouca coisa de lag. Ó. Mano. Mano. Beleza. Matei o cara. O servidor tá levemente lagado, galera. Não é muito. Dá pra jogar tranquilo quase, hein? Ou quase não dá nem pra perceber. Beleza. Deixa eu colocar esse sharpinho aqui. Deixa eu ir pro meio agora. Ó. Mano. Ai, velho. Eu não falo nada. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Tchau.